Olá, algumas pessoas aí têm falado que eu enrolo muito antes de começar os meus vídeos, que eu falo muito em cima das músicas de Friday Night Funkin'. Então, eu estou prestes a trazer para vocês aqui um vídeo curto, objetivo, sem comentários, exatamente o que essas pessoas querem. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos lá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.